Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? A Aline Antiqueira na área, estou aqui hoje na Xtreme Na minha academia do coração aqui em Campinas Se você não conhece, venha conhecer E o tema do vídeo de hoje é Qual o melhor horário para fazer o cardio? Horário oposto? Antes da musculação? Depois da musculação? Como será? Vou esclarecer para vocês Então, roda a vinheta! Bom, vamos lá Sou da seguinte opinião Se você tem a disponibilidade, o cenário ideal E consegue fazer em dois horários diferentes Então, fazer, por exemplo, o cardio pelo da manhã E a musculação tarde ou noite Ou vice-versa Seria o cenário ideal Você dividir em dois horários do seu dia Mas, Aline, eu não consigo Só consigo ir na academia uma vez E é nessa hora que eu consigo treinar e fazer cardio Se você só consegue ir uma vez na academia Do ponto de vista fisiológico Se o seu objetivo é emagrecimento É indiferente se você faz antes ou depois da musculação Com o exército aeróbico, o cardio Porém, do ponto de vista profissional Que é o que eu falo para as minhas alunas E vou falar para vocês aqui que me acompanham também Sempre priorize a musculação Chega na academia Se você só tem um momento Se você só tem aquela hora Vá descansado Dê o seu melhor treino de musculação E depois você vai para o cardio E esgota E o restinho de energia que falta Esgota o restinho de glicogênio Que é o substato energético que a gente tem dentro do músculo Você esgota no cardio Isso no emagrecimento Tanto faz Mas a minha opinião é que você sempre deixe depois E para a hipertrofia Em horário e o posto Seria o cenário ideal Mas se você não consegue Então sempre faça pós treino Tá pessoal? Então sempre Musculação primeiro Quando você está descansado E aí depois você vai para o cardio Não é que esse cardio vai ser menos efetivo Ou você vai fazer de qualquer jeito Porque você já está cansado na musculação É porque a gente sabe que a musculação Tanto para qualquer objetivo que você tenha Principalmente no emagrecimento Ela vai te ajudar no emagrecimento Então quebra esse tabu que só o cardio emagrece Muito pelo contrário A musculação também emagrece Então dê o seu melhor na musculação Treine intensamente Não tenha medo de treinar com cargas altas E aí depois você vai E finaliza no cardio Certo? Então cardio pós treino Ou em horários opostos Beleza? É isso o vídeo de hoje Um vídeo curto e rápido Mas para esclarecer essa dúvida de vocês Se gostou deixa o seu like Se você não gostou deixa o seu like também Encaminha, compartilha nos grupos de whatsapp Manda para as amigas Para quem sempre pergunta Aline Cardio antes ou depois do treino A resposta já foi dada para vocês Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima